Música No caso das perícias patroscóticas, quem foram os elementos diferentes da família, se existe alguma pessoa diferente que ingressou no veículo, a perícia do local de crime vai falar se houve abuso sexual juntamente com a perícia do INL, então há uma série de informações que a polícia necessita para poder continuar nas investigações. Ainda não há pistas dos suspeitos? Infelizmente nós não temos pistas dos suspeitos, é em razão que a gente precisa de mais informação na investigação. Por enquanto, só a família mesmo foi ouvida até agora? Por enquanto, só as informações da família estão colocadas nos autos, a cesta do fato relatado de um lacrossego. Só se trabalha até agora com a possibilidade de lacrossego? Nós trabalhamos com a hipótese inicial, mas não está descartado nem o hipótese, a depender das informações que foram trazidas com a S.P.I. Quando será a realização? A gente tem que fazer uma reconstituição. Com certeza, é fundamental que haja reconstituição para corroborar as informações prestadas ou não. Mas a confirmar, vai realmente acontecer? Ela vai acontecer, agora não temos a data, nem a minha, nem a hora. Esses bandidos que tiveram contato com a família, eles não sabem se é possível fazer uma transparada, uma inscrição ou coisa do tipo? Não, eles estavam todos incapacitados o tempo todo. Durante todo o tempo que transcorreu do assalto, eles estavam incapacitados. A polícia já tem informação se acontecia assalto nesse local, de onde eles foram abordados, ali na saída do dia? Não tem essa informação, a gente vai checar isso durante as investigações. No depoimento dos familiares, houve alguma informação contraditória ou as informações foram concisas entre as vítimas? Olha, o depoimento dos familiares está sendo mantido sob sigilo, até por conta das investigações. Mais adiante, a gente vai informar o teor dessas informações. A polícia não vai parar, então, de trabalhar nessas investigações? De forma nenhuma, nós temos dois delegados, diretamente nesse caso, vamos fazer as investigações de maneira muito abrupta, com revezamento, para que a gente aproveite bem essas 48 horas após o tema. Não importa, essas primeiras horas após o tema. As primeiras horas são importantes na coleta de indícios suficientes para a determinação da motivação e da autoria que a polícia tem, desde a ocorrência do fato até o outro, tentar, para todas as formas, chegar a essa elucidação. E, neste contexto, se insere a reconstituição do fato. E vai tirar algumas dúvidas da polícia também? Sim. Qualquer contradição entre os depoimentos, que haja necessidade da reconstituição, é ela que irá dissipar.